Música Tribunal aplica a prisão preventiva para o Guido Nenha, Tambanauk, motorizada, Rito. Música J.C.M.F., J.T.S., A.J., P.C.R., no Arguido A.E.S., Maquetan Termo, Identidade e Residência, Tamba Arguido Nenha, Niedade Fuentina, Sanolescenen. A foi em decisão primeira instância, Polícia e Departamento de Investigação Criminal, Louriqueiras, Arguido Nenha, Atne, Ba, Prisão Becora, Ato, Cumpre, Pena, Roderim, Processo, Turmaim. Caso não equipa Serviço de Informação Criminal, detém Arguido Nenha, Lima e a área matadora no Taibese, a evidência motorizada, Rito, e a loura-loura-senual, o fulano-márcio, Tinangné, Polícia loura-Arguido, cira, Ba, Polícia e Departamento de Investigação Criminal, o de ralo-identificação, no detém e acela durante horas, Rito loura-senrua, mas que foi apresenta, Ba, Tribunal, o de ralo-processo primeiro interrogatório. João Carlos, Marito da Costa, Xiamen. João Carlos, Marito da Costa, Xiamen.